Agora a gente pega aqui as plantas, pega aqui as plantas, ali as outras plantas, a gente tem que ir, a gente vai ali. A gente vai pegar, a gente vai pegar, vou pegar ali ó, vou pegar um, como é que fala? É uma nave espacial, vem cá a nave entrar aqui. Vamos voar, ali é um hambúrguer, deixa eu ir ali. Aqui, o que tem aqui? O que tem aqui? Um hambúrguer. Vou levar um hambúrguer para a viagem. Pronto, vamos viajar. Hambúrguer ao infinito e além. Vamos hambúrguer. Pega aqui, meu Deus. Ok. Corre, corre, vai correndo. Ali. Vou pegar aqui, bota a porta. Aqui. Computador. E outro computador. E o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acaba, o que eu faço? Pego, clico aqui. Eita. Pego aqui. E... Uau! E daí... Eu pego isso daqui. Pega... Peguei isso aqui. Pega essa nave. Vamos! Usando o pé por planetas. Ali é outra base. Vou entrar nela. Parece igual a minha. Igualzinha. Ah, não é que é igual a minha. Igualzinha. Agora como é que faz para sair daqui? Socorro! Estou preso. Alguém me ajuda. Eita. Eita. Aaaaaaah! E qual a minha base? Nossa! Igual a minha base mesmo! Nossa! Igual! 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 Igualzinho! Eu vou mostrar que tá igualzinho. Aqui tem isso aqui. Aqui o ali. Aqui o ali. E 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 aqui o ali. Na minha base tem. Caindo para a minha base Indo aqui Tem o mesmo que ele Será que ele veio até a minha base E queria fazer o mesmo Não sei Ali Nossa Agora Carrega a carrébia Que entra aqui Pega isso aqui Isso Deu Ah, não deu Agora vamos pegar o dinheiro Estou muito lento Tive uma ideia Estou muito lento E o que eu faço Eita 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 Ah, meu Deus Vai ter que ir até mesmo Vai demorar Um ano Ali, 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 ali Super rápido Super rápido Não preciso mais Agora Agora eu comei Aqui A gente pega isso aqui Agora Pega isso aqui 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 Tchau.